Salve galera, Fonzarelli23 aqui e no vídeo de hoje eu vou te ensinar como conseguir a moto do Akira em Cyberpunk 2077. Antes do vídeo começar, vou só te pedir pra já deixar o seu like e se inscrever ativando o sino pra não perder nenhum vídeo sobre Cyberpunk e também para ajudar meu canal que está começando. E sim gente, eu sei que a moto é do Kaneda, mas eu me refiro ao filme barra mangá Akira e não a personagem, beleza? E é, pra consegui-la você vai ter que ter passado do ato 1 do game. Pra conseguir a moto você não vai precisar de muito, bem além de 22k de dinheiro né? Mas não tema, eu tenho um gui ensinando a farmar Edis muito fácil, então clica no vídeo aí do card pra aprender rapidinho e já já volte pra cá. Então, pra desbloquear a moto pra compra, você tem que ter atingido pelo menos level 12 ou 13 de reputação. E tem que ter completado algumas missões, dessas aleatórias mesmo, na região de Westbrook no mapa. E então, a Waka Kocada vai te mandar uma mensagem mencionando que tem um veículo à venda. A Yaiba Kusanagi CT3X, desculpa se eu tiver pronunciado errado. Ela é a moto inspirada no look da moto do Kaneda. Basta ir lá em missões e selecioná-la, e então vá buscar sua moto, pagando os 22k. É uma moto muito bonita e rápida, eu tô usando ela bastante. No mais galera, se cuidem e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri